estar todos juntos nesse momento tão gostoso que é né tá você quer levar morreu a água acompanhando todo tem creminho de mão nossa eles não tem medo não gente bate palminha bate palminha do bebê bate palminha bate palminha do bebê me ver que lindo bate palminha bate palminha do bebê bate palminha bate pra quando o bebê me ver o queijo oi gente tudo bem eu espero que sim bom dia boa tarde boa noite não sei que horas que você tá vendo aqui desse vídeo na sua casa mas sejam todos bem vindos aqui ao nosso canal irmãs em foco para quem ainda não me conhece eu sou a luanda matos irmã da luana e esse canal aqui é de nós duas viu gente e para quem já tá aqui no canal um tempinho já viu que tá vendo algumas mudanças sim pois é pessoal ela estamos fazendo algumas mudanças a fim de estar trazendo melhorias para o nosso canal né assim como a vida anda tudo se atualiza a gente tem que acompanhar a carruagem não é mesmo e no vídeo de hoje vai ser um tema bem gostoso um tema bem traz aquele quentinho para o nosso coração o assunto vai ser família pessoal eu e o Jean nós comemoramos né celebramos sete anos de casado dia 28 de julho então a gente se casou no mesmo mês que a minha irmã enquanto a gente fez sete anos de casado a minha irmã e o Carlos fez 12 anos né e o meu pai e a minha madrasta fizeram 21 que que acontece é todos nós casamos no mês de julho é bom que quando a gente vai fazer alguma celebração quando a gente vai comemorar esse momento tão importante né que é a data da comemoração do casamento a gente está aproveitando esses últimos anos para estar fazendo todo mundo junto né o ano passado nós celebramos juntos esse ano também pode ser que o ano que vem venha estar todos juntos nesse momento tão gostoso que é a celebração do nosso casamento só que esse ano foi diferente né que agora eu já sou eu sou mãe ele é pai nós estamos aí com o Ita eu vou mostrar para vocês uma fotinha aí a gente foi no mesmo restaurante que a gente foi no ano passado que a gente chamou que a churrascaria JP em Ribeirão gente eu super indico para você está lá um lugar muito gostoso a comida é maravilhosa tem comida japonesa também tem um espaço para as crianças tem uma musiquinha tranquila é bem gostoso eu indico para você vou deixar o endereço da churrascaria no link aqui abaixo tá ok eu vou mostrar para vocês uma fotinha da gente lá lá o ano passado com o Ita no forninho e uma foto agora com ele já né aqui no mundo aqui com a gente eu queria falar para vocês a importância da gente celebrar esses momentos mais simples que seja tá é não deixar passar em branco tem certas coisas que se deixar a correria do dia a dia o estresse o cansaço acaba atrapalhando a gente de tá curtindo mais um pouco a nossa vida curtindo mais um pouco momentos simples que para a gente é muito importante né eu vou dar um exemplo para vocês eu aproveitei essa data para poder tá convidando a minha família para a gente fazer um piquenique em família né e foi muito gostoso a gente já fez né uns dias atrás aí e inclusive eu gravei aqui para o canal vou deixar deixar o link aqui abaixo do nosso último piquenique né que a gente havia feito e foi muito bom foi gostoso foi aqui no no Bela Fonte aqui em Serrana mesmo e esse ano a gente fez no nosso piquenique lá no Parque Raia em Ribeirão Preto juntamos todo mundo né tirei algumas fotos né é do pessoal com o Ita a gente riu bastante comeu se divertiu foi bem gostoso viu então eu indico para você para se você é pai se você é mãe se você é vó se você é tia se você é madrasta padrasta o que for pegue seus filhos pegue sua família e vai fazer um piquenique ao ar livre gente sai um pouco de casa é não precisa ser algo caro né não vai gastar faz um bolo faz um poluzinho passa na padaria compra alguma coisa que vocês gostam faz um suco um cafezinho chá leva o que vocês gostam para poder tá ali comendo uma toalha para sentar e tá pronto gente não esquece sacola de colocar o lixinho tá bom e a gente aproveitou esse momento né foi no domingo muito gostoso a gente tá curtindo e família Música 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 olha o patinho olha esse que lindo nossa eles não têm medo não esse aqui em cima olha só que gracinha tem creminho de mão você sabe que eu amo que é meu ponto fraco e é tudo de carité ó isso aqui é um desodorante perfumado o corpo e também tem creme com o corpo lu olha só que lindo eu vou sentir o cheiro agora só que eu chorei tanto meu nariz entupiu aqui lindo na churrasqueria jp estava só curtir no momento mesmo se divertir em família e eu vou deixar uma foto aqui ao lado para vocês verem é nós e a questão é de você celebrar alguma coisa que de fato você está feliz que de fato é importante para você né queria estar registrando aqui nosso canal esse momentinho para não passar em branco né e que eu possa estar muitos e muitos e muitos anos lá do jean e do meu lado e agora com o ita né nessa jornada que é enfrentando junto com a gente que forma sua família você mora com a avó mora com o pai e a mãe os pais são separados mora com o tio com a tia como que é a sua família qual a importância da sua família na sua vida se você acha que precisa melhorar em algum ponto o que que você pode estar fazendo o pai do meu pai né ele chama cláudio né chamava cláudio né que ele já é falecido e como a lua mencionou no vídeo anterior ele achava muito bonita embora eu não conhecia o meu avô né eu vou falar infelizmente faleceu em 90 e eu e ela nascemos em 91 né mas uma coisa que eu acho muito bonito do meu do meu avô com relação à alimentação dele dos filhos dele ele gostava sempre dar o melhor para a família né se tinha ali aquela galinha aquele porquinho né aquela vaca ali ele fazia para a família era mais importante para ele ali quem está presente família do que para as visitas né porque tem muito disso isso das pessoas querer deixar o melhor para visita né para quem vai chegar né às vezes naquela época tinha muito isso também para a questão não passar vergonha principalmente com relação à alimentação e a vida é isso gente a gente dá o nosso melhor hoje para as pessoas que estão do nosso lado né marido a esposa os filhos os pais os avós né a gente está dando o melhor que a gente tem para eles né seja questão material alimentação ou seja de carinho seja de atenção tirar um tempo precioso para nossa família faz diferença não só para eles mas para a gente também né como eu acabei de falar vai para uma pracinha na cidade de vocês vai para um lugar onde vocês possam estar fazendo um piquenique uma coisa simples né mas que faz muita diferença principalmente se você tem filhos pequenos em casa tá sair um pouco da televisão um pouco do celular um pouco da da internet né se você é novo aqui não tá entendendo nada do que eu tô falando se inscreve no canal e venha seguir aqui as irmãs luana e luanda que nós estamos toda semana galera toda semana postando um vídeo e trazendo o melhor de nós do nosso lar da nossa casa da nossa família para você está com muito carinho com muita dedicação então se você está gostando nosso vídeo curte o vídeo aí compartilhe com os amigos só tá logo vídeo ali que uma moça postou que eu achei interessante o que ela falou que ela gostou ou a eu vou tentar fazer em casa vou tentar fazer com a minha família se vocês fizerem aí comenta aqui para gente fala o que vocês acharam qual foi sua experiência se foi legal aí eu vou colocar aqui para vocês um vídeo curto de um cidadão que tá tentando sair do berço se eu não me engano eu gravei esse vídeo para mandar para alguém da minha família ou para alguma amiga mas eu vou aproveitar e colocar o vídeo aqui para vocês porque que a gente precisava baixar o berço e como que ele reagiu a isso tá para quem não sabe gente eu moramos em cidades diferentes e você está acompanhando o desenvolvimento do itam do calel as mudanças que está tendo aqui no canal vocês estão gostando se sim avisa gente comenta aí da opinião de vocês o que vocês acham que poderia melhorar o que vocês estão mais gostando Oi gente tudo bem e é por causa desse vídeo que vocês acabaram de ver que hoje o Jean vai baixar o nível desse berço porque tá muito perigoso o que acontece quando o berço ele tá rodeado com o mosquiteiro o itam não consegue sair ele tem medo do mosquiteiro ele acaba ficando enrolado enroscado o mosquiteiro então ele fica chamando a gente então durante esse tempo é não teve o risco dele cair do berço por conta disso o mosquiteiro fica como limitador para ele tá mas agora ele já tá até balançando as grades do berço ele já tá ficando muito espertinho e chega um momento do período aí do bebê que não adianta tem que baixar o nível do berço aqui dentro pessoal fica aquele travesseirinho dele que eu já mostrei em alguns vídeos né que é para não deixar a cabecinha achatada isso aqui é uma almofada de amamentação que na verdade ele usa para abraçar vou mostrar para vocês que que ele tá aprontando ó o jeito que ele faz já ele acabou de colocar ele ele tá olhando o pai dele olha o jeito que ele faz olha isso o que o cidadão faz ele tá pedindo autorização para o pai dele para fazer arte olha lá olha que perigo gente pega ele papai então vocês entenderam agora não dá mais tinha o que tinha que dar então vamos baixar esse bercinho aqui pessoal quem tiver interesse em saber qual marca que é esse esse berço ele faz parte do conjunto do quartinho do item tá como da guarda-roupa e o berço eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo e aí ó para não ter que desmontar tudo tem esses quatro parafusos tem dois aqui dois lá na outra ponta aí é só tirar ele que é essa parte aqui sai completa gente parece que foi ontem que eu já tava montando esse berço mas a loli não sei se vocês lembram no final até comecei a chorar que eu tava imaginando meu bebê aqui dentro fiquei bem emocionada algumas semanas antes do ida nascer foi bem bem emocionante um pouco no canto olha só não sei se vocês estão vendo fica uma sujeirinha aqui dentro eu acho que essa é a parte mais chatinha desse berço da gente não poder tá limpando essa parte de baixo com tanta facilidade mas nosso caso a gente passa o aspirador aqui e passa um paninho e olha a gente a poeira que fica aqui e aí pessoal para poder mudar o nível é coisa simples ó essa pecinha aqui olha encaixada nesses furinhos a gente vai mudar para esse a princípio e se tiver necessidade depois a gente passa para o de baixo mas a princípio vai ficar nesse e esse berço galera é aquele que depois vira uma caminha quando a criança não utiliza mais o berço assim retira as grades e vira uma caminha para ele você vai ficar lá com força aí então vai né a gente tá fazendo teste aqui com o bebê a gente tá pensando bem a gente vai descer já todos os níveis aqui tem mais um que a gente não confia nesse cidadão que já tá engatinhando e subindo no sofá que dirá essa grade aí bora descer mais amor pessoal resolvemos baixar todo o nível mesmo do berço porque esse cidadão aqui tá muito ligeirinho tá muito espertinho é porque eu estou filmando para mostrar para vocês mas se eu não tivesse filmando enquanto quanto tempo você gasta já para fazer isso 10 minutos no máximo não é isso agora o papai vai colocar o colchão vamos ver o papai colocando o colchão e então minha gente ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo e aqui ficou desse jeito ó o travesseirinho né para não ficar com a cabecinha achatada isso aqui que ele gosta de abraçar então tchau pessoal da boa noite você vai dormir com quem com mordida mordida é o filhinho de quem do caléu né ela emprestou para o bebê né emprestou vamos com o neném aqui vamos esperar um pouquinho deixa o mordido aqui que eu já te dou pera aí agora é o momento que a coluna pia uau ficou bem baixo gente olha aqui deixa a mamãe mostrar você pera mãe vai pegar o mordida pera aí olha esse mordida olha não sei se vocês estão conseguindo ver como eu estou vendo aqui ficou bem baixo difícil agora ele cair viu eita lá gente vamos ver o cidadão levantando e vamos ver a gente baixou tudo vamos ver que que ele vai aprontar e que menino ligeiro e vamos ver e tá estudando o ambiente tá diferente tá em pé não solta essa mão menino se você cai para trás é gente pular ele não vai o máximo pode acontecer ele cair para trás mas ele já sentiu que tá diferente antes ele fazia isso faltava isso aqui para ele pular eita acabou sua farra baixamos tudo né amor acabou a farra do bebê e o que que você me diz você tá revoltado hum é né ninguém mandou engatinhar e já querer ficar em pé nas coisas exibido olha aí gente exibido esse menino eita vamos dormir vamos vai dormir nada gente vai dormir nada muita coisa legal aqui no nosso canal para vocês tá lembrando que é feito tudo com muito carinho e dedicação e visto que o vídeo de hoje é falando sobre a família Lu o que que você tá aprontando aí na sua casa Oi Lu oi canal tudo bem com você gente como vocês estão sejam todos bem-vindos à minha casa pois bem como a Lu já disse aí no vídeo gente o canal está mudando e eu espero de verdade que você que vocês que estão aqui com nós nos apoiem que vocês possam evoluir junto com a gente porque o legal da vida ela tá sempre mudando lembre-se que sempre ficar no mesmo não é legal entendeu a gente tem que sempre que evoluir certo então fiquem com a gente para você estar acompanhando todas as mudanças possíveis e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a nossa vida aqui na chacra e temos um membro novo na família no próximo vídeo gente vocês vão entender certinho porque que estamos com uma nova cachorrinha porque que eu precisei pegar né para quê então eu expliquei para vocês em detalhes no vídeo da semana que vem da terça-feira que vai sair às 8 horas da noite e eu espero que vocês acompanhem também e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 então a gente fica sempre naquela montanha russa, tentando equilibrar as coisas, né gente? Eu quero saber quem tem filhos da idade do Kalé, ou talvez um pouco mais novo, mais velho, entre 6 anos, eu acho incrível a forma como ele cria as coisas, e às vezes eu brinco com o marido, eu falo, eu acho que ele puxou isso de mim, porque eu sou bem criativa desde pequena, eu gostava muito de artes, de inovar, de ficar fuçando as coisas da minha mãe inventar coisas, não só eu, mas a Lu também, né? Gostava de desenhar, de fazer artesanato, crochê, pintura, tudo que vocês puderem imaginar, e o meu filho tem muito disso, então eu gosto, o que eu puder estar registrando, guardando de lembrança, porque essas coisas a gente marca, viu? Então se vocês puderem estar fotografando, guardando, porque o tempo passa muito rápido. Kaléu, esse é qual que você está fazendo? Terra, onde a Dede mora. É o planeta Terra? Aham, onde a Dede mora. E esse verdinho aí, é o que que você pintou? Esse verdinho? É, que é o país. Ah, entendi. Esse verdinho é tipo a natureza, é a Terra? Aham. E o azul é o que? O rio. Ah, é a água? Aham. Entendi. E também é o oceano, o oceano, o azul, mãe, o azul também é o oceano. O oceano, né? Aham. Que lindo, Kaléu. A Terra não tá igual? Tá maravilhosa, tá muito parecida. Tá incrível. Parabéns, viu? Aham. Tô muito orgulhosa de você, viu? Aham. Uma prova disso é um exemplo, vocês estão vendo o vídeo agora, né? Marca a data de hoje e daqui um ano você vê o crescimento do seu filho, como ele mudou em um ano. Então, aproveita, gente, aproveita pra ficar com o seu filho, pra curtir a sua família, pra curtir os seus animais, porque a vida, ó, ela tá correndo, né? Eu acho que o mundo que estamos vendo tá cada vez mais apertando a gente e a sensação que a gente tem é que, meu Deus, eu não tô dando conta. As coisas, os dias estão passando muito rápido, né? Então, aproveita a família, gente, para um pouco o que você tá fazendo e eu sei, tá, que a rotina de cada um é diferente, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, certo? Só que eu acredito que o tempo que você puder tirar pra curtir a sua família, é assim, tá mais do que válido, né? Esse tempo que você comprou, com certeza vai ficar pra sempre no coração e na mente da sua criança. O marido, ele sempre faz algumas surpresas, coisas pra mim, né, o Carlos, ele me dá alguns mimos, alguns presentes e eu fico sempre assim, né, na expectativa, o que que ele vai aprontar no nosso aniversário de casamento? E ele me deu um bolo que eu nem esperava, eu não filmei, galera, porque foi tão assim, o marido chegou, foi comprar umas comidinhas fora e chegou, aí meu filho falou, mamãe, papai tem um presente pra você e aí trouxe aquele bolo. E às vezes, galera, que nem a Lu falou, né, não precisa ser um ato muito grande, se você lembrar da pessoa amada, pode ser o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, marido, um amigo, né, um colega, o que for, o seu animalzinho, se você tirar um tempinho ali pra dedicar, pra tá dando atenção ou pra tá dando um mimo, algo simples, não precisa ser o ou, sabe, e já faz uma diferença enorme, sabe, na vida da pessoa, na nossa vida, é muito gostoso, eu não sei vocês, mas eu acho muito gostoso presentear os outros. Eu gosto mais de presentear do que ser presenteada, mas em questão de comida, meu marido já sabe, ele compra bolo, compra docinhos, ele sabe que eu gosto, que me agrada, então foi uma doce surpresa, gente, e eu chorei muito, me emocionei, porque eu sou chorando assim, a Lu também é, e só que eu não filmei, porque foi muito assim, ó, tuf, do nada, sabe, então eu nunca vou esquecer, foi uma coisa ficar sempre guardada aqui, e aqui um pouquinho desse pedacinho que eu consegui registrar pra vocês. Eu gosto também, gente, no finalzinho assim do nosso dia, quando já tá tudo mais calmo, sentar, depois do jantar, todo mundo ficar junto, assistir uma série, né, lógico que todo mundo tem gostos diferentes, o filho quer uma coisa, eu quero outra, o exemplo, o marido gosta muito de filmes de Star Wars, Marvel, gosta muito de coisas científicas, coisas de ET, que eu acho muito engraçado, e a gente tem que saber, né, é tirar um pouco do seu tempo pra curtir com a família, né, às vezes não é o seu gosto, mas tenta tirar um pouquinho, começar a entender, sabe por que, gente, se a gente fica naquela bolha, fica uma coisa amassante, quando você se abre pra conhecer coisas novas, você pensa e fala, olha só que legal, eu achei que não fosse gostar e não é que é interessante, então, ó, abre a cabeça, não olha só reto, vira pros lados, dá atenção, escuta opiniões diferentes, tenha amizades com idades diferentes também, né, se abra para o novo, que com certeza vocês vão aprender muita coisa, eu acho que independente da idade da pessoa, todos os dias a gente aprende algo novo, entendeu, todos os dias, não importa se a pessoa é da sua cidade, da mesma idade, religião, o que for, galera, o importante é você tá sempre se descobrindo, aprendendo algo novo e não ficar parado. Gostaram do vídeo de hoje? Eu gostei bastante e, de verdade, eu tô muito feliz porque vocês estão aqui, que estão me acompanhando e estão nos apoiando na mudança do canal, certo? Então, gente, não esqueça, curta, comente e compartilhe, tá certo? Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.